Dia de baile não é segredo e a boca vende a vera Eu sinto um amigo de peça na minha contenção Se tentar tirar nossa paz, pego meus bico novos E o primeiro teste vai ser lá nos animais Nós quer a paz, mas se eles quer problema Nós queremos em dobrar a tropa Vai pular de novo e dá só rajadão E de carro o bicho na pista sabe como que elas ficam Vou jogar o fuzil pra fora pra chamar atenção E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arraso Ou só moleque especialista marcou o bonde É assim, ou de carro o bicho E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arraso Só moleque especialista marcou o bonde É as cor de carro o bicho na pista E aí meu mano WN Vídeos Tá ligado? É a tropa do Ceará, porra Dia de baile não é segredo e a boca vende a vera Tem cinco amigos de peça na minha contenção Se tentar tirar nossa paz, pego meus bichos E o primeiro teste vai ser lá nos alemãs Nós quer a paz, mas se eles quer problema Nós queremos encontrar a tropa Vai pular de novo e dá só rajada E de carro o bicho na pista Sabe como que elas ficam Vou jogar o fuzil pra fora pra chamar atenção E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arraso Ou só moleque especialista marcou o bonde Ou de carro o bicho que deixa Esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arraso O melhor do que eu me der é a pele mesmo WN Vídeos, porra Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito rei do DJ Iberboa Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Amém.